Bom dia, vamos entrevistar o escritor David Machado. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Então vamos começar a fazer as perguntinhas. Quais são as suas impressões em relação a esta visita à escola da Quinta do Conte? Acho que correu bem. Na verdade, correu como normalmente correm as minhas sessões nas escolas. Eu acho que eu gosto de ver o entusiasmo da parte dos alunos e nunca fico muito incomodado por eles fazerem muito barulho, como, por exemplo, agora nesta última sessão aconteceu, porque quer dizer que eles ficam animados por aquilo que eu digo e que se sentem sugestionados e se eles conversam com o vizinho do lado, eu sei que eles estão a falar a partir daquilo que eu lancei, coisas que eu disse e, por isso, eu acho que funcionam muito bem. Eles estiveram interessados e fizeram-me perguntas e havia muitos dedos no ar. Quer dizer que estava a correr bem. Então, e como escritor, sente-se recompensado pelo seu trabalho? Sinto. Enfim, podemos sempre pedir mais, não é? Mas eu sinto e há várias maneiras de me sentir recompensado no meu trabalho, porque tanto, para mim, tanto vale ter uma boa crítica num jornal, ou receber um prémio, como agora vai acontecer, ou alguém escrever-me para o Facebook a dizer, olha, ontem comecei a ler o seu livro e estive até às 4 da manhã sem conseguir largar e dormi pouquíssimo, mas aquilo da história estava-me a dar tanto que eu não consegui mesmo parar. Quer dizer, isso, para mim, é um reconhecimento aparentemente muito pequeno, é muito pontual e muito pouco público, é muito íntimo, mas para mim é valetante como receber um prémio. E que projetos tem para o professor Fusura? Então, várias coisas. Eu tenho um livro infantil novo que vai ser publicado em outubro, depois do verão, que está praticamente pronto com ilustrações do Paulo Galindro. e tenho um filme baseado num livro que eu escrevi, no Índice Médio de Felicidade, que foi eu que escrevi o Guião, em colaboração com um amigo meu que se chama Tiago Santos, que é argumentista, e nós escrevemos o filme e, em princípio, ele vai ser ainda filmado este ano. E tenho um romance que estou a escrever há meses, mas que está parado também há meses, por uma série de outros projetos que se vão metendo, não é? E, pronto, depois há assim pequenas coisas mais pequeninas, projetos mais pequenos, mas isso são assim as três coisas principais que vão acontecer nos próximos tempos. Então, e que livro lhe deu mais prazer em escrever? Eu nunca consigo selecionar um livro de entre todos aqueles que eu escrevi, porque todos eles me deram, todos eles foram importantes. Com cada um deles eu aprendi coisas diferentes, isso é importante, cada um procurar aprender coisas diferentes, encontrar questões diferentes em cada um deles, em cada um dos trabalhos, e, portanto, cada um deles foi importante à sua maneira. Eu acho que não consigo distinguir, é óbvio que os últimos livros que eu escrevi são aqueles que ainda estão mais presentes na minha cabeça, e, portanto, são aqueles que eu consigo falar com mais entusiasmo, não é? Mas, na verdade, todos eles foram muito importantes para... Não é para o meu percurso profissional, é mesmo para mim, enquanto pessoa, enquanto alguém que procura refletir sobre o mundo e sobre a vida, sobre a mim próprio, e todos eles me ajudaram a fazer isso. Então, muito obrigado. Esperemos que um dia mais tarde volte, não é? Como apresentar mais um novo livro. Sim, há de acontecer, de certeza que há de acontecer. Obrigado. Então, muito obrigado. Obrigado. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto